Enquanto isso, São Paulo cobra do Governo Federal o envio das doses pediátricas para fazer a vacinação contra a Covid-19, Nani Cox. O Governo de São Paulo afirmou que pode vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos em 3 semanas a partir da data de envio de doses pediátricas pelo Governo Federal. No total, são 4 milhões e 300 mil crianças desta faixa etária no Estado. A gestão estadual garante que tem capacidade para imunizar 250 mil por dia, inclusive contando com a vacinação em escolas. Se a Coronavac for aprovada para uso em crianças, o Governador João Dória quer iniciar a imunização imediatamente. Liberado num dia, no dia seguinte, começamos a vacinação em 5.200 postos de saúde. Por ações protelatórias, deliberadamente protelatórias, o Ministério da Saúde ainda não disponibilizou a vacina para que as crianças pudessem ser imunizadas, mesmo diante da autorização conferida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O governo de São Paulo já comprou mais de 4 milhões de agulhas e seringas, o suficiente para o primeiro ciclo vacinal de crianças e está comprando mais um lote para completar o esquema deste grupo. Desde o dia 16 de dezembro, se nós tivéssemos iniciado a vacinação por conta do envio de vacinas pelo Ministério, mais de 90% das nossas crianças já teriam recebido pelo menos uma dose. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o Brasil, 311 crianças de 5 a 11 anos morreram por causa de síndrome respiratória aguda grave por Covid. Os casos nesta faixa etária representam 0,34% do total registrado no país de março de 2020 a dezembro de 2021.